Porque é muito gostoso a gente saber como a pessoa se entrega e se torna uma água viva e vive como água viva, água viva que serve o Senhor, que acredita no Senhor e que busca lá de cima a luz que ilumina, mas não fica... Ilumina! Eu diverso dessa água que tu tens, é água viva meu Senhor Tenho forte, tenho sempre de amor, e acredito nesta fonte de onde vens Vens de Deus, estar em Deus também é Deus E Deus contigo faz um sol Eu, porém, que linda terra, vivo ao pão, pão, pão Quero viver eternamente ao lado teu És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vens Eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, eu te peço que esta água que tu tens, É água viva, meu Senhor E me sinto e tenho fome de amor E acredito nesta fonte de onde vens Desde Deus estás em Deus também és Deus E Deus contigo faz um sol Eu porém me vim da guerra e rolo ao pó Quero viver eternamente ao lado Dei És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver E eu quero água desta fonte de onde vens E eu quero água desta fonte de onde vens E eu quero água desta fonte de onde vens João de Vens Eu quero água desta fonte de onde vens Eu quero água desta fonte de onde vens